Armas de pressão na mira da polícia Os riscos são até, por exemplo, se pegar um dos olhos, vai cegar a pessoa É meio violento a pressão que faz o chumbinho, o tamanho do chumbinho também, como você pode ver aqui Matar é meio difícil, mas pode causar uma lesão bem grave na pessoa Só neste mês já foram registrados vários casos de pessoas atingidas por disparos de chumbinho em Porto Alegre Marcelo é uma dessas vítimas e foi atingido na testa Por pouco o tiro de chumbinho não pegou no olho, o que poderia deixá-lo cego Eu ouvi um barulho muito forte, parecia uma garrafa abrindo, uma garrafa com gás, de refrigerante abrindo, só que um barulho bem mais alto E aí eu senti uma pancada na cabeça, assim, na mesma hora, assim, deu descida a bicicleta, assim, muita dor, assim, tava doendo muito, ardendo E aí eu botei a mão na cabeça e começou a pingar muito sangue, assim, muito sangue Esta aqui é uma arma de pressão, até parece de verdade Ela está descarregada, mas eu vou atirar pra vocês terem uma ideia do barulho Olha só, até parece um tiro, né? Pra vocês terem uma ideia, qualquer pessoa maior de 18 anos pode comprar uma destas E é justamente essa a preocupação da polícia Nossa legislação é branda, nesse sentido, e a própria lei do desarmamento não trata das armas de pressão Estão aí livremente, no comércio, basta tu ter 18 anos, vai lá e compra uma arma de pressão Elas são vendidas livremente e podem custar de 300 a 600 reais Algumas mais sofisticadas valem mais de mil reais Só vira caso de polícia, caso a pessoa use a arma de pressão para machucar alguém Cabe só a apreensão e se ela for utilizada em algum delito, né? Assalto, ou até pra mediação a outra pessoa, ou pra causar uma lesão corporal, aí cabe a apreensão Por enquanto, o responsável por esses disparos que provocaram lesões em várias pessoas não foi identificado Mas a polícia está investigando E aí Obrigado.